Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte Há um tempo atrás, eu combinei com o Natália Da gente fazer um vídeo entrando na piscina Uns vídeos na piscina aqui em casa Porque até agora, a única pessoa que entrou na piscina aqui em casa Foi a Lívia, né? A única pessoa que curtiu, que aproveitou a piscina aqui da casa Foi a Lívia, mano Depois dela, eu no máximo entrei a canelinha, tá ligado? Eu entrei a perna só pra segurar a Lívia lá dentro Ajudar ela a entrar Mas no máximo foi isso Eu nem entrei na piscina além disso Não sentei lá dentro, não mergulhei nada Nada, nada, nada E mano, já tem um tempo Deixa eu só acender essas luzes Porque, mano, ela fica tão bonita com as luzes acesas Eu não sei porque eu ando com elas apagadas Mas enfim Depois desse momento Eu marquei com a Natália de entrar na piscina Da gente entrar, curtir um pouco Às vezes até gravar um vídeo E ela ficou me enrolando, mano Entendeu? Ela tá lá em cima, provavelmente ela tá me escutando também Deixa eu ir lá falar com ela Ela tá me enrolando pra entrar na piscina Entendeu? Já tem um... É, você tá me ouvindo, né? Não Tem um tempão... Ela tá fugindo, gente Ela tá fugindo Tem um tempão que ela tá pra entrar comigo Porque não entra Amor Olha aí, olha que palhaço Deixa eu te falar Ai, meu Deus Você tá tocando no interfone Não tem nada tocando, amor Olha lá Amor, para de fugir Deixa eu te falar Deixa eu te falar Lembra que você prometeu pra mim que ia entrar comigo na piscina? Não Para de andar, velho Meu Deus do céu Você lembra que você combinou comigo de entrar na piscina? Não lembro, não Não lembra? Não Ó, velho Que mentirosa Você prometeu pra mim que ia entrar comigo na piscina Mas eu não quero Tá frio Pior que tá mesmo, rapaziada Olha isso Olha como tá o tempo, mano Nublado Já choveu hoje Tá chovendo toda hora Toda hora a gente tá tendo que botar os cachorros pra dentro Fazer as coisas Porque tá chovendo mesmo Por que que você entrou aqui? Velho, ela trancou a piscina Amor Você prometeu, velho Você prometeu que ia entrar comigo, velho Que eu tô gravando agora Tá na hora Desprometeu O quê? Como que faz pra desprometer? Não existe Não tem como Não é inventário Claro que existe Não inventaram o método de desprometer Existe sim Não, ó Vamos fazer o seguinte É a sua escolha Você entra se quiser Mas eu vou ficar bem triste se você não entrar comigo agora É desafio Comigo não Na verdade é o seguinte Tá frio Eu não quero entrar Eu ia te chamar pra gente entrar quando tivesse com sol Mas eu acho que é um bom motivo É bom que eu tô gravando Eu vou te desafiar mesmo A entrar na piscina no frio que tá fazendo Eu vou ganhar o quê? Você vai ganhar... Parabéns Não Um aperto de mão Tá, eu te dou... Bombom Do seu Chocolate Do seu bombom? Da sua caixa? Do meu bombom Da minha caixa Pode ser? Hã? Pode Pode ser? Então Estamos combinados Bora lá Bora lá Não pode nem trocar de roupa O desafio é esse Com essa roupa aí você tá Ainda bem que eu tirei aquela blusa Então vem Vai Você vai entrar agora na piscina Mano, no frio, véi Se começar a chover Ia ser melhor ainda De verdade Vamos lá que agora Ela vai comprar esse desafio Rapaziada, olha só Piscininha aqui pronta Tá? Deixa eu ver aqui a água Ui Tá gostosa Eu não quero Quentinha a água Tá cheio de mosquitos Não tem mosquitos não Onde tem mosquitos? O fundo... Ah, meu bem Isso no fundo não é mosquitos não Tá sim Não só mosquitos Pode ficar à vontade Olha lá, ó Tem até plateia Os cachorros tão até ali te esperando pra entrar Quer me dar uma caixa? Não Te dou dois Dois bombons Que dois? Dois? Não, dois eu não entro Tá, te dou uma caixa de bombons É daquele bombons Ah, aquele bombons que você gosta de avelã Vai, deixa eu pôr o pé Olha aí Nossa senhora Tá gostosa, né? Tá gelada Você acha gelada? Gelada Porque aquela tá gelada mesmo Gente, tá tão frio que vocês não tem noção Não Não fez só hoje o dia inteiro Tá escorreguenta aqui dentro Tá cheio de sujeira lá Uai, é água, né? Sujeira não, amor É tá sim, amor Olha lá É lógico Você ficou duas semanas sem entrar nesse negócio aí Não, vou ter que tirar isso aqui, uai Cheio de bichinho Nossa Você jogou no Mike, velho Olha o Mike Olha lá Olha lá Ele entrou até no fundo do negócio Foi lá com coisa Olha o Mike Ela não vai jogando assim mais não Véi, agora eu posso falar uma coisa A Avenida aqui faz tanta poeira Que olha o fundo da piscina Tá dando pra ver? Aqui é a parte que eu tirei Mas é porque tá chovendo também, né, meu bem? Então, às vezes a água bate lá em cima Começa a respingar coisa aqui Tá chovendo todos os dias praticamente Ah, velho Entendeu? Não vai funcionar Vai funcionar É com essa roupa aí, né? Pra trocar, não Não, mas eu vou molhar toda Meu bem Quer me dar a mão igual a Lívia fez? Não Me dá a mão e eu vou te ajudando Tá, ao menos o cabelo Desafio, filho Tem que molhar Não, o cabelo também É toda, vai Vai aos poucos Não gostei desse desafio Eu amei Você quer me dar a mão? Nossa Gente, repara a bagunça aqui Ali nos cantos não, tá? Porque a gente ainda vai dar uma limpada Aqui fora, direitinho e tudo mais Tô me acostumando Vou rodar assim O que que é isso, Fia? Aquecendo Meu Deus do céu Tá, calma Se você aquecer seu corpo A água vai parecer mais gelada Do que ela realmente tá Botou o joelho Vai Calma Fica muito fria Para, tá? Ted, cadê o Ted? Ei, filho Vem cá pra você ver a mamãe entrar Opa Cuidado, Ted Porque senão espirra Ih, ele não quer ver não Quer, quer ver sim Oi, filho Aqui, mamãezinha Odol Gente, o Ted tá precisando de uma poda Olha aqui como tá o cabelo dele no rosto O cabelinho tá no rosto já Aqui Né, filho? Vem cá Vem cá pra falar com o papai Vem Ih, não tem como ele passar Porque ele encheu de água Enfim Vai lá, tá vendo? Opa Botou o braço Já aproveita Eu tô brincando, eu não quero mais não Amor, você já tá aí dentro Olha pra você ver Você já tá com o pezinho na água O braço, as pernas, tudo Eu não imaginei que tava tão assim, tão ruim Não tá tão ruim Olha só Água gostosa, ó Eita Não tem nada boa Nossa senhora Tá geladinha Não, vai ser muito pior o que eu vou fazer agora O pior é depois, véi Porque você vai ter que sair no frio Me ajuda mesmo Vai Três Dois Vai Não Não faz isso Três Dois Eu tô segurando aqui não Não sou, tô segurando Não precisa segurar aí não Se não você puxa essa porta Aí vai ser pior Três Dois Dois Vai devagar Vai devagarzinho que eu vou te segurando Três Dois Dois Aí ó Pronto, foi até a barriga Ai Ai Foi até a barriga Já foi até a barriga O que que é isso? Como se tivesse água Tá muito gelada Tá gelada Mas já tá entrando E ela nem tá tão cheia Olha só Daria pra subir ela mais ainda Tá vendo? Você esvaziou Eu esvaziei ela A gente tinha o Brenner do nada A gente chegou aqui Esvaziou pra cima Esvaziei um pouquinho Pra não ficar muito cheia Ai calma Porque a chuva tava enchendo ela cada vez mais Sentei Tá tranquilo Sentei Tá tranquilo Tá bem bom Não, dá pra ficar melhor Quer dizer, um refri? Dá pra ficar melhor Tá Calma Calma Respira Vai amor Dois Um Vai Nossa Não, dá pra ficar muito gelada Quando pega na barriga É que dá uma Então vai Três Dois Um Vai meu bem A galera tá esperando Três Dois Um Vai Meu Deus Nossa, tá caindo água aqui Fora tudo, véi E aí? Foi de boa? Eu entrei Água gelada, hein? Olha a minha toalha Não, mas entra mais Agora que já entrou Deita aí dentro Mergulha Quero ver Você tem coragem de mergulhar? Não Mergulha Assim? É, vai Já entrou já Meu Deus Ela entrou, véi Ela entrou e mergulhou, mano Eu não tô acreditando Que eu visite Uma caixa malmou Uma caixa malmou E tá frio pra cara Levanta aí Pra você ver o frio que tá Não Aqui Aqui dentro agora Vou nadar Vou nadar Aí você não dá nem pra nadar É porque ela tá vazia, meu bem Tem que encher ela mais Ela chega até aqui Mais ou menos Ela cobre sua cabeça Assim, ó Entendeu? Entendi Agora eu vou dar um mergulho, ó Nossa senhora Que mergulho que é esse, véi? Ela agora vai brincar, né? Pelo visto Ela concluiu o desafio, mano Conseguiu entrar na piscina Mesmo no frio, mano Vou lá Deixa eu ir lá buscar Essa caixa de bombom pra ela Peraí que eu vou buscar Essa toalha e sua caixa de bombom Calma aí que eu já volto Voltei, rapaziada, ó Caixa de bombom Inteira E uma toalha Eita Você já saiu, véi Você tá puxando água Você não tá com frio, não? Tô Aqui, ó Tô te dando a toalha e a caixa de bombom Ah, mas você tá criando a sua bombom Toma a toalha primeiro Porque senão você molha o bombom Sua caixa de bombom eu vou deixar ali dentro, tá? Tá Não é pra você comer Mas é toda sua Não, é toda sua Te prometi Tô cumprindo Meu Deus, gostou, né, véi? Não gostei Não tá fria, não? Tá fria Muito? Mas tá pior fora É porque você tem que secar, né? Daqui a pouco você seca Então fica de boa, tá? Esse foi o vídeo Desafiando minha namorada Que ia entrar nessa piscina Tive que gravar Porque se não gravar Ela me enrola até entrar Então é isso Eu espero que vocês tenham curtido Deixa bastante like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo Que eu posto aqui pra vocês O canal da Natalha Tá aí na descrição também E é isso, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho